Cadê o cara? Despeita-me aqui, o caralho! Tirei o colete ali do marcado, ó! Que colete esse aí? Cara, eu vou correr pra lá! Que a marinha da peste! Que a marinha da peste! Que a marinha da peste! Me dá pra cá, filho da peste! Eu caí! Tá rolando tudo, velho! Que amiguro! Fica aí, Fábio! Aqui não! Agora não! Vem pra cá, vem pra cá! Meu Deus! Segaram nós! Segaram nós, filho! Minha bíblia aqui! Fica calado pra ninguém ouvir nós, porra! Tá precisando de placa? Pega a placa aqui, Fábio! Plaquinha, plaquinha, plaquinha! Tô passando! Obrigado, amigo! O caba tá lá! O caba sabe que a gente tá aqui, filho! Ele sabe! Ele vai rogar o cão, velho! Ele tem uma vida pela vida!